E aí família, beleza? Essa semana eu coloquei um vídeo sobre motos antigas que não valem a pena Moto véia, né galera? E acabei machucando o coração de alguns tiozinhos Tiozinho da minha idade mesmo E galera, como teve tiozinho chateadinho? Basta vocês olharem lá o vídeo, eu vou colocar o card aí E leiam os comentários, teve um monte de tiozinho chorando E aí eu digo pra vocês, tiozinhos, que eu também sou um tiozinho, tá? Ó, o choro é livre, hein? O choro é livre Teve tiozinho me cobrando estudar mais as motos que eu citei Porque eu como formador de opinião, eu devo estudar mais pra não falar bobagem Teve tiozinho dizendo que eu falei bobagem Teve tiozinho chorando, dizendo que eu não sei nada Que eu só falei besteira E outras coisas Mas muito tiozinho chorando E só teve tiozinho, porque eu falei de moto antiga E aí esses caras E eu vou até ser respeitoso com vocês Esses caras, eles são muito passionais Eles não, é tudo um bando de véio Mas Imaturo pra caramba, né? Parece um bando de menino de 15 anos Brigando pela bola Gente, isso é moto, é metal É metal, galera Ainda mais metal véio Moto véia Não vale a pena você brigar na internet Ou ficar desqualificando o coleguinha Por causa de uma porcaria de uma moto Ainda mais moto véia E é o seguinte Eu quero Responder esses caras antes de comentar o vídeo De falar de fato o vídeo Quem não gostar fecha essa zorra E se lasque Fecha e vai pra outro canal E dizer pra esses caras Que eu não tenho obrigação nenhuma De dar a informação De ficha técnica E dizer assim Olha, porque tem tantos cavalos E a injeção eletrônica Cara, faz o seguinte Não gostou? Faz melhor Monta na moto como eu faço aqui E fala tudo o que eu falo Exatamente como eu faço Tá? Assim, sem ler script Sem ler zorra nenhuma E por mais que você diga Mas se você se propôs a fazer Faça direito Cara, eu faço muito bem Só que fica no meu lugar E faz melhor Faz melhor, tio Tá? Faz melhor do que eu E aí a gente conversa E é o seguinte A partir do momento que eu peço A opinião dos meus inscritos Eu demonstro que isso aqui Não é A minha opinião Não é a verdade absoluta Eu demonstro que sim Eu não sei de tudo E eu peço sim a opinião dos meus inscritos Tá? E outra coisa É a minha opinião Tudo que eu falo aqui nessa josta desse canal É a minha opinião, Zé Tudo é a minha opinião E a minha opinião Pode ser divergente da sua Eu posso gostar de uma moto que você adora Agora Se eu machuquei seu coraçãozinho Se eu magoei É porque a minha opinião vale muito pra você E isso me deixa muito lisonjeado E se você continua me criticando E continua me assistindo É porque você tem alguma paixão Alguma paixão por mim Algum amor Não correspondido Mas eu vou te dizer Cara, me dá um abraço Vem me dar um beijo Vamos tomar um café Tá bom? Eu correspondo o seu carinho por mim Mas aprenda a dar o carinho devido Tá? Não me desqualifica não Tá bom, tio? Tiozinhos, né? Ah, cara Como teve tiozinho dizendo Ah, não sabe de nada Porque a TDM é maravilhosa A TDM 900 é injetada Você não sabe de nada Fica pedindo Pedindo É Informação aos inscritos Claro, fi Isso aqui não é programa de TV não Viu, Zelão? Isso aqui é o canal do YouTube De uma pessoa comum Igual a vocês Eu sou igualzinho a vocês Eu dirijo moto Eu tenho 42 anos Eu sou tio também Já tive moto véia Tenho moto nova Adoro as motos véia E eu chamar moto véia de moto véia Não me ofende não Tá? Cresçam Cresçam Aprendam a criticar Sem desqualificar o coleguinha Mamãe não ensinou isso a vocês não, né? Bando de Zelão E ó Pode vir aqui no canal Pode criticar Pode falar à vontade Não tem problema não Eu não apago os comentários Eu só apago Quer dizer, apago não O YouTube pega Quando é xingamento Quando é coisa mais braba, né? Mas o tio não apaga não Tá bom? E é isso Eu sou igualzinho a vocês E ó Eu sei muito de moto, cara Mas eu não tenho obrigação De saber de tudo, não Não tenho mesmo Vamos lá Motos véias Pra deixar o tiozinho louco Motos antigas Ou motos véia Véias Que valem a pena Vocês pediram E eu Teve um inscrito que deu essa sugestão Que eu acabei me esquecendo De pegar o nome dele Mas eu vou Se tiver mesmo Eu vou colocar o nome dele aí No card agora E meu beijo A esse inscrito que deu a sugestão Teve outro também que deu Mas eu não vou me recordar agora Esse inscrito que deu a sugestão Acho que eu botei no No meu note No keep note Enfim Beijo pra quem deu a sugestão E se vocês quiserem dar sugestões de vídeos Sugestões de pauta Manda pro E claro Se quiser mandar sua dúvida Manda pra lá também Fale com Que eu respondo Farei um vídeo Respondendo a sua dúvida E se você quiser participar do meu quadro Desafio do inscrito Manda o teu vídeo Contando sua história de motociclismo Mostrando sua moto Falando do teu canal Eu divulgo teu canal Não custa nada É só mandar Manda pro Google Drive Ou OneDrive E compartilha com o meu e-mail Fale com Arroba Chico Sepulveda .com.br Que eu baixo o teu vídeo E Coloco aqui no canal Lembrando que você não pode usar Música de terceiros Nem imagens de terceiros Nada de botar música dos outros Imagem dos outros Faça a sua imagem E manda pra cá Porque se botar imagem E áudio dos outros Música dos outros Eu não vou publicar Bom, vamos lá Motos véias que falem a pena É um top 5 Ou mais de top 5 Eu vou botar na categoria top 5 Mas eu vou falar mais de 5 Eu acredito que eu fale mais de 5 E não vou falar em ordem, tá? Tipo qual é a melhor zona Eu vou falar, tá? E aí vocês Vão pegar aí Claro que vai faltar muita moto, galera Vai faltar muita moto Porque tem muita moto antiga Que é boa Que vale a pena E lembrando pros tios Zelão O bando de Zelão Bunda suja Que fica aí Criticando Essa é a minha opinião Tá bom, tios? Não fiquem chateadinhos não E se vocês acham Minha opinião relevante Vai pra outro canal Que isso aqui Vocês não fazem falta Vamos lá Uma moto que eu acho Que vale muito a pena Ainda E aí lembrando Deixa eu fazer só um outro disclaimer Antes de falar das motos Que eu sei que vai ter Zelão Falando um monte de bobagem Todas Toda e qualquer moto antiga Só vale a pena Se estiver em excelente estado De conservação Se tiver mais ou menos Ou no estado Aquela Não vale a pena No estado No estado Tá uma porcaria Tem que estar em excelente estado Qualquer uma dessas motos Que eu falei Que eu falaram aqui Eu só acho que vale a pena Se ela estiver em excelente estado De conservação Tá bom? Nada de Ah, mas tá faltando tanto Tá faltando Não, não, não Só se estiver em excelente estado De conservação Fora isso Não vale a pena Moto velha Moto antiga É furada É uma furada E é um Cara É um poço Sem fundo De dinheiro Você vai ficar gastando dinheiro Vai ficar garimpando peça A não ser que você seja gearhead E goste disso Sinta prazer nisso Tem muita gente Que sente prazer Em pegar um veículo Reformar E repassar Tá Eu vou dar exemplo Do AG Badolato Que é um cara Que ele restaura Chrysler, né E outros carros E é um prazer do cara Ele tem um museu De Chrysler É um cara Que eu assisto muito É o AG Badolato É o Badola É um cara Incrível O prazer dele E o propósito dele É exatamente restaurar Salvar os carros antigos Mas se você é assim Beleza Mas se você é um usuário comum Como eu Gosta de rodar de moto Cara, não vai Em moto Toda desgraçada Tá Vai só em moto Que tá em excelente estado Feito isso Uma moto Que eu acho que vale muito a pena É a XT600 E eu acho Essa é uma das melhores Tá As que mais valem a pena Ainda no mercado E eu acho Que as 2004 Que são as últimas Elas Você ainda encontra 2004 Em excelente estado De conservação É Motos que tiveram Dono, né Que tiveram proprietários Que cuidaram delas Então vale a pena É o tipo de moto Que hoje A manutenção Ela tá mais em conta É Dá pra você comprar Até kit de camisa Pistão Original Da Yamaha Num preço legal É Dá pra você comprar Peça original Na concessionária Ainda Outstock Talvez Você encontre Num preço bem legal Eu digo isso Porque eu já tive Um amigo Que perdeu aí Acho que camisa E pistão Ele comprou Original Yamaha Dessa moto Era 2004 E É o tipo de moto Que Ela Sobe parede Tá Você faz tudo com ela Você pode rodar na cidade Você pode viajar É uma moto Multi-propósito Oh fi Aí Aí fi Aí você não Não é Não ajuda Oh fi Ah É isso De respirar Respirar um pouquinho Porque o tio fica nervoso Também Eu falo assim Porque eu sou um princeso Né Vocês lembram A gente tem que ser princeso Então Eu tô me mantendo Tentando me manter Princeso Tentando me manter Princeso Então Né Princeso 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 A vontade que dá De correr atrás Mas não dá Com essa josta Essa banheira aqui Não dá pra correr atrás Pra dar uns cascudos nele Mas tem que ser princeso Dar uma capacetada Nesse malacabado Princeso Pronto Então Chega me perdi Tá XT600 Dá pra achar 2004 aí Legal Dá pra achar até 2002 Legal aí E você consegue manter Ponto negativo É que ela é beberrona Pros padrões atuais 18 18 km por litro No máximo Galera No máximo Uma moto carburada Monocilíndrica Então Você não tem aí Uma eficiência energética Muito boa Em média Que você vai conseguir Na cidade São 15 km por litro Isso é muito Né Ainda mais uma moto Que se você quiser Tê-la Pra uso diário Vai ficar bem caro Mas a vantagem É que você pode viajar Essa moto fez Como eu falei Já em vários vídeos Fez a cabeça De muito adolescente Que no meu caso Eu era adolescente Nos anos 90 E Fez muito a minha cabeça Eu sonhava Em fazer viagens Interplanetárias Com essa moto Eu via muito Marmanjão Na época Viajando com essa moto Ela fez sucesso No pessoal da minha idade Tenho certeza Que muita gente aí Que tem minha idade Já quis ter uma E é uma moto incrível Uma moto que aguenta Muito duradoura Muito resistente Bem construída Básica Simples Manutenção também Muito básica E uma moto aí Que ainda vale a pena Nos tempos de hoje XT600 Tá Moto Simplona Não tem nada Mas é muito resistente Tá Ah e o conforto Tio Chico Conforto Sou idiota Irmão Conforto não tem Tá Não tem conforto Bota um banquinho em gel Bota uma calça em gel E vai Outra moto Que vale a pena Também Seguindo a linha XT É a XT660R E eu vou falar logo Duas Tá Tanto a XT660R Quanto a MT03 Da primeira geração Que tem o mesmo motor 660 Por que Mas tio Chico Essas motos são atuais Não galera É de 2005 A XT660R É de 2005 E a MT03 Foi finalizada em 2008 Né Ela acabou a produção Se não me engano 2008 e 2009 Me corrijam Se eu estiver enganado Aí os tiozinhos Ficam doidos Não sabe Então são duas motos Que são antigas Eu considero antiga Passou de 10 anos Pra mim é antigo Tá gente Mas que a manutenção Também está mais em conta São motos mais econômicas Porque são injetadas Ponto positivo É isso Economia Principalmente Quando a gente fala Da MT03 Antiga Tá pessoal Aí você não vai se tornar Um dono de posto A MT03 Antiga Sobe parede Além de ser linda Eu sei que o design É muito controverso Para alguns Para alguns acham Ela horrorosa Estranha Mas eu acho ela linda Mas ela é bem econômica Você aí Numa tocada boa Urbana Você consegue Até 25 km por litro Aquela tocada Bente Chico Mas numa tocada Mais É Uma tocada Mais Soviética Né Você Vai conseguir Aí 20 Talvez 18 Bem soviética Mesmo Né 18 Uma moto Que só parede Forte e bruta Tanto a A 660R Né A XT Quanto a MT03 E Ponto negativo Das duas No caso da XT 660R É que ela é visada A roubo Em praticamente Todo o planeta Né Todo o planeta Brasil Ela é bem visada Bem Bem mesmo Ela não é confortável E é bem simples Bem básica Aquele painel basicão Mesmo Não oferece Aquela gama De instrumentos E funcionalidades Que as motos Atuais Tem Mas E no caso Da MT03 É uma moto Que tem peças De reposição Eu digo De acabamento E quase impossível De achar Você vai ter que comprar Zero quilômetro Na concessionária Ou comprar Motos Desmanchadas De procedência Duvidosa Então Pra você achar Uma peça De acabamento De um MT03 Da antiga Da primeira geração Vai ser bem Difícil Mas ainda digo Se você achar Uma impecável Que teve dono Vale a pena A moto bem leve Aí no caso A MT03 Ela é bem leve E vale a pena A XT660 Você vai andar Meio com fufu No ponto Porque ela é Bem visada a roubo Mas é uma moto Também Assim como a XT600 De vários propósitos Múltiplo propósito Você faz tudo Vai pra cidade Vai pro off-road Vai fazer viagem Excelente Outras duas motos Que eu recomendo muito Que são as CBs 400 e 450 Mesma família Já tive a 450 Lembrando que tem Uma 400 sendo rifada Uma CB400 1981 Sendo rifada No www.chicosepulveda.com.br Vai lá Tá Tem uma rifa De uma CB400 1981 E essas duas motos Ainda valem a pena Agora lembrando Se tiver em excelente Estado de conservação Por que? Manutenção Baratíssima A manutenção básica Dessas motos É muito Muito Barato E você acha Tudo Absolutamente Todas as peças Até peças De acabamento Claro que paralelas Mas mesmo assim Essas peças paralelas São de excelente qualidade Eu digo Eu digo Porque eu tive a 450 Não tenho mais Tá pessoal Foi vendida E Eu conseguia tudo Conseguia filtro de ar Filtro de óleo Conseguia Até mesmo Os relays Tá Relays eu consigo Não Desculpa Fusível Que o fusível Dessa moto É diferente A minha era 85 Era um fusível Bem diferente Que a gente conhece hoje Eram chapinhas de metal E eu consegui Você consegue tudo No mercado livre E você consegue peças de acabamento também Então assim São motos que hoje Você consegue mantê-las Galera Só pra você ter ideia No máximo Que você vai gastar Na revisão completa Trocando Fluidos Fluidos completos Tá Completamente Trocando pastilha de freio É Vela de ignição Trocando filtro de ar Filtro de óleo Você vai gastar No máximo 200 reais 200 reais Pra trocar tudo isso Então são muito baratas De se manter Ponto negativo Consumo Caramba Galera Você consegue no máximo Fazer 15 km por litro Numa moto dessa No máximo Não consegue mais do que isso Tá Ponto negativo Eu acho que é só isso Ah Outra coisa também É que Se você manter Mantiver Uma moto dessa Originalíssima Você vai ter problemas De frenagem Porque o freio dessa moto É uma bosta Né Principalmente Se você pegar aquela versão Com freio a disco Na dianteira Os freios a disco São sólidos Não são aqueles Ventilados E é bem ruim É bem borrachudo Você vai ter que trocar Se você não gostar E também Até por uma questão De segurança Você vai ter que trocar Esses freios Colocar aerokeep Porque também é muito Borrachudo Freio é muito ruim Dessa moto Tá É um ponto negativo Frenagem Que é a questão De segurança Elas não são motos seguras Não mesmo E são motos que Consomem muito Mas lembrando Deixa eu falar Qualquer uma dessas motos Que eu estou falando Que eu falo Que eu disse Que tem consumo Excessivo Elas valem a pena Eu fiz um outro vídeo Comentando Que eu vou colocar no card Elas valem a pena Se você vai usar diariamente Num trajeto De até 20 km Se você usa Para se deslocar Para o trabalho Em até 20 km diários Vale a pena Não tem problema Mas se você usa Passou de 20 km diários Indo para o trabalho Voltando Fazendo as suas coisas Aí já deixa de valer a pena Não vale a pena Ter uma moto dessa Porque é um barato Que sai caro Você acaba tendo Uma manutenção mais barata Você não paga IPVA Em todas essas Em alguns estados Não paga mais IPVA Mas você acaba tendo Um consumo de combustível Muito grande E aí não vale a pena Para fechar E aí eu Eu sei que vai faltar Muita moto Eu posso até fazer Um segundo vídeo Se vocês quiserem Então deixa aí nos comentários Se vocês quiserem Que eu faça uma parte 2 Eu faço Para fechar Eu quero falar De duas motos Que eu gosto muito Que é a Saara 350 E a XLX 350 XLX 350 É uma versão Trail Da Saara E a Saara É a versão Digamos Crossover Ou aventureira Com carenagem Com semi carenagem Da XLX 350 Digo a mesma coisa Da CB400 Moto muito barata De se manter Uma moto Que você ainda tem aí Eu acho ainda A XLX mais interessante Porque ela não tem carenagem Porque carenagem Ela bate muito Mesmo se for uma moto Bem conservada Vai bater pra caramba Então se você gosta De fazer aquele Múltiplo propósito aí Terreno Acidentado Estrada Rodovia Uso urbano Eu ainda acho melhor A XLX 350 A Saara é mais bonita E ainda tem partida elétrica Mas no caso Eu ainda acho A XLX mais prática Mas você vai perder aí No consumo Que vai ser muito grande 15 km por litro No máximo Quero que vocês deixem aí O comentário de vocês Quero saber o que vocês pensam Deixa aí Se vocês quiserem fazer A lista de vocês Coloca aí também E se vocês quiserem Uma parte 2 Coloca aí Quero saber Querem uma parte 2 Dessas aqui Motos antigas Ou véias Que valem a pena Deixa aí Ah, não esqueçam Sejam meus apoiadores Lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda Beijo Salve a Laurinha Valeu galera Tchau